Está buscando por veículos novos e seminovos premium? A Rony Motors é o lugar ideal. Priorizando qualidade e compreensão das suas necessidades, a empresa tem como missão atender cada cliente com a excelência que merece. No momento de comprar ou trocar de carro, se a escolha for pegar um seminovo, é preciso tomar alguns cuidados para que o sonho não se torne um pesadelo. As principais dicas são que você verifique toda a procedência do veículo, como documentação, a parte física do veículo, a parte jurídica, a parte de documento e também o advogado para saber se esse carro não está atrelado em nenhum processo judicial. O Rony tem mais de 10 anos de experiência com compra e venda de carros, mas em 2019, entendendo que poderia fazer algo diferente no setor, ele fundava a Rony Motors. Ela surgiu com o propósito que entregue carros de qualidade aos clientes. Eles são verificados tudo para que a gente tenha certeza do que vai entregar aos nossos clientes. Aqui na loja, são comercializados cerca de 30 veículos por mês. Para ter números significativos, com alto índice de satisfação, a maior preocupação está no momento da compra de cada um dos carros. Eu verifico todas as partes físicas do carro, estruturais, todas as partes jurídicas para que o carro não esteja atrelado em nenhum processo. Eu tenho que ter a garantia que eu estou fazendo uma boa compra para que o meu cliente venha e saia feliz. A Rony Motors é uma das poucas lojas de Santos a oferecer a garantia completa ou 360. A maioria do mercado trabalha com motor e câmbio, eu trabalho com garantia total, porque quando o cliente vem na loja, ele não está comprando um motor e um câmbio. Ele está comprando motor, o volante, o câmbio, o farol. São 10 colaboradores que ficam em 620 metros quadrados de loja, com área para café e até um banheiro que parece ter saído de uma novela. É uma loja bem confortável, bem ampla, iluminada, espaçosa. Então, assim, a gente de verdade quer entregar uma experiência diferente aos nossos clientes. Nós somos uma equipe bem unida e eu acredito que por essa união a gente consegue transmitir para o cliente essa cumplicidade que nós temos um com o outro. O sucesso alcançado ao longo dos anos permitiu ao empresário desenvolver um projeto social que ajuda crianças de uma região de Santos. O Grêmio e o Rony Motors eu acabei criando com recursos próprios, né? E nós atendemos mais de 200 crianças no Morro do São Bento, além da Canoa Havaiana que nós temos para a terceira idade.